A CIDADE NO BRASIL Vou fingindo bem, penso quanto tempo vai durar este medo de não saber onde chegar Vou vivendo aqui, vou tentando encontrar qual o meu verdadeiro lugar Vou sonhando porque eu sei lá se este tempo vai mudar Sei lá se a vontade vai durar Sei lá se vou perder ou ganhar Estou vivendo assim no momento Sem tempo certo Vou sabendo Se tu me queres por perto A pensar se é por aí Já não sei Se gosto de me ver sozinho assim Não sei Serás tu, serás tu quem vou andar para sempre no meu peito Serás tu, serás tu quem vou andar para sempre no meu peito Eu sempre tive uma noção do que é ter ou não ter razão De qualquer forma já é tarde O tempo não perdoa É tarde eu sei O tempo não perdoa Quem pensa ter alguém para sempre Isso é pedir demais Eu, 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 eu És a mulher ideal Eres a mulher ideal Para mim São sete e meia, vais demorar Um tempo quente que faz desmaiar Como muita gente não tens hora de chegar a casa Um fado triste faz-te acordar A última noite em que pudeste descansar Fico muito velho de tanto esperar por ti Pois a vida permite que seja sempre assim Um passar de horas não conta para mim Porque eu estou perto de ti No dia seguinte nasceu um sol igual Foi, afinal, o dia a dia em nós Quem diria que a vida não era mais que a voz Desse dor esquecida por não ficarmos tão sós Quem me dera passar outra vez Essas tardes em mim Sempre à pé de ti Só mais uma vez Ter a mão no teu rosto Os lábios, os teus Só mais uma vez Era tão bom que eu pudesse crer Voltar atrás Toda noite em mim Toda noite em mim Olha para ti Larga as tuas armas Larga as tuas armas Vem daí Diz-me que este filme está no fim E tudo o que ganhaste já não chega para ti No eterno jogo desleal Olha para ti No paz de conta não há fome No paz de conta não há meninos pobres No paz de conta não há guerra No paz de conta os homens são irmãos No paz de conta a liberdade No paz de conta gostamos de verdade No paz de conta o mundo não tem fim No paz de conta não há poluição Tua pele fica presa A minha mão A verdade é certeza No coração Não há nada melhor então Vivemos um momento Gritando É bom demais 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 É bom demais